O hábito a avitar é o próprio guito do lado. O anato e o acelerado, o anato e o acelerado, o anato e o empoderado é o outro lado de dentro. O chão de pato para a bola, vai atirar e vai atirar! O chão de pato para a bola, vai atirar e vai atirar! O chão de pato para a bola, vai atirar e vai atirar! O chão de pato para a bola, vai atirar! Aplausos Aplausos Aplausos